Você tá baixando a KZ? Baixa o L2 Eterno Ah, que que você tinha mandado? Não Tô pensando em pegar aquele que eu tinha mandado mesmo Vou dar uma olhada nele, ver como é que tá Mas esse L2 Eterno aqui Eu acho que ele é bonzão Vou dar uma olhada nele também, vou dar uma olhada nos dois Ok, ok Pelo pouco tempo que eu tenho pra jogar Eu não sei se vale mais a pena eu pegar um servidor Mid-rate ou full pvp Tem que pegar algo nele também Não sei Não sei Ai minha namorada, minha namorada agora a gente encarnou Veio a moda faxineira dela Domingo Aspiradorzão Já lavou a louça Daqui pra tarde só pra Trife Não deixa não, tá doido Eu sou mais grande que ela Nossa, que segunda pacífica Que segunda pacífica Ah Como é eu não pô Eu acho que não Vou fazer o que aí A mesma coisa que o hamster Nada Ai o tarido, carai Meu suporte foi pra lá fi O tete estava aqui e foi embora Nois Cê deu mola um demais Caralho velho, cachorro doente mano Música Música Hum Música O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?